Como que é o nome? Pitaia Pitaia? É Ovô, você já tinha comido pitaia? Aquela, pensei, nunca vi isso Certeza? Essa daí é a primeira vez que eu vi Primeira vez, sempre tem aqui em casa Que um traz, outro traz O João tava quando se dava Não sei com quem lá pra receita Aí eu trazia Um pedaço de monte Isso aqui mandaram entregar pra você Ah, tá O que que é isso aí? É da casa da criança Isso Mas a quantia de dinheiro é essa? Que quantia de dinheiro? Aqui não tá marcado dinheiro nenhum Você tá ficando louco O que que é isso aí? Isso aí é o telefone, meu bem Você acha que tem quantia de dinheiro desse tamanho? Pelo amor de Deus Tem, tem quantia de dinheiro desse tamanho Muito mais que isso Não é pra nós pagar, não Vamos, escuta Nós vai fazer o O bençoado do vídeo? Pois ou não? Vamos Então vamos O que que você fica assim de caparato só? Desculpa Tá atrasada Tá atrasada Obrigado.